Há mais de nove anos, a quadrilha Fundo de Quintal se apresenta em vários arraiais da região. Este ano, a Fundo de Quintal resolveu inovar. Realizou o primeiro festival de quadrilhas, denominado de Festa Julina. O evento aconteceu no Espaço Cultural do Clube dos Jovens e contou com a presença de várias famílias que prestigiaram as apresentações. A primeira atração da noite ficou por conta da tradicional dança portuguesa da Escola Tereza de Oliveira. Em seguida, foi a vez da quadrilha Bate-Lata da cidade de Tumtum, que há 18 anos se apresentam em várias cidades. Antes de se apresentarem, os integrantes desta quadrilha falaram da expectativa. A gente vai dar o melhor de nós. O que pudermos fazer, a gente vai fazer aqui. Não tenho dizer, não, é que esse é o resgate da cultura, né? Com certeza, com certeza. Ali em Tumtum, ela deu uma parada, mas a gente sempre conseguiu segurar e a cultura está viva lá ainda. Nós temos 18 anos de tradição lá em Tumtum e esperamos fazer uma bela apresentação aqui para o povo de presente do outro. E a Bate-Lata se apresentou com toda a animação, com a coreografia para lá de irreverente. O público não arredou o pé e gostaram de todas as apresentações. Está bonito, beleza. A apresentação está boa. Estou satisfeito com a boa presença da quadrilha Tumtum. Eu nasci em Miquel e estou satisfeito. A quadrilha Explode Coração, na abertura, se apresentou com uma coreografia diferente. Mas foram vários momentos onde a Explode Coração pôde mostrar toda a alegria e animação na ponta do pé. Para a equipe da organização, o evento foi um grande sucesso. Primeiro ano e primeiro arraiá. Diferente de outras quadrilhas que fazem, muitas vezes, só quadrilhas, mas não fazem um arraiá. Nós, primeiro ano, a quadrilha e primeiro ano um arraiá. E está desse jeito aí. Parabéns, todas as quadrilhas. Todos parabéns, todas, todos. Esperamos mais quadrilhas virem aqui, mas por imprevisto, não deu este ano. Mas estamos agradecidos por essas quadrilhas já terem vindo aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que compareceu aqui no Clube do Jovem, na Teira do Fofão. Agradecer os patrocínios oficiais, que é o Ciro Neto e a 100 Bebijoteirias. E que, próximo ano, a gente convém com mais força. Essa quadrilha foi um objetivo para a gente, foi uma conquista para a gente. Para a gente ser o primeiro ano, é uma honra.